Oi todos, estamos aqui na UPA do Jardim Vera Cruz, da eu, João Batista e o Geraldo. A gente veio aqui fazer um trabalho, um trabalho muito importante que o João Batista está fazendo aqui na região e está fortalecendo os conselheiros de saúde e principalmente os profissionais de saúde que efetivamente estão na linha do fronte. Eu queria que você falasse alguma coisa, Geraldo, a respeito do que foi feito aqui hoje, através do João Batista? Então pessoal, nós viemos aqui entregar 400 máscaras de proteção aos profissionais de saúde aqui da UPA Vera Cruz. Já fomos lá no CEDERCULANDO, damos 80 máscaras lá também. O João Batista, uma pessoa importante aqui da região, que resolveu fortalecer os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então, estamos buscando dar proteção para aqueles que estão cuidando da gente. O nosso papel é cuidar de quem cuida de nós. Então, por isso que estamos aqui, fizemos a doação e agora vamos continuar conversando com o João Batista aqui para ver com ele, dentro das possibilidades dele, para a gente ver se consegue ajudar mais profissionais de mais equipamentos aqui do território. Bom dia, pessoal. Nós temos muito o que agradecer aos Amigos do Bem, à Rede do Bem, que é um conjunto de pessoas que se juntaram para fazer, proporcionar isso. E, como é sabido por todos, a epidemia chegou na periferia e ela atinge de cheio a quem está aqui nos fundos, nos rincões da cidade. Então, eu vi com o Geraldo aqui, que é do Conselho Gestor da região, é do Conselho Gestor da Rede Hora Certa, do UPA, do Cundimas, e também de outras unidades de saúde, porque fazer fronte a um inimigo invisível é extremamente difícil, especialmente naqueles que estão na linha de prêmio. O povo de jaleco, os guerreiros, os soldados de jaleco. E o objetivo é, naturalmente, fortalecer o SUS e salvar essas vidas. Cada um a vida aí, salva por um capacete, uma máscara, dessa, conta muito. São vidas. Então, parabéns a todos vocês aí pelo empenho e vamos continuar nessa luta. Um grande abraço. Ok. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Tamo junto, gente. Dima Geraldo e João Batista. Tchau. Tchau.